Fala, Renata! E aí, JT? A gente tá aqui de novo, mais uma vez, again! Pra falar sobre Comic Con Experience! Com mais uma entrevista que a gente realizou lá. E dessa vez é uma exclusiva, até onde eu sei. Até onde me foi informado, era uma exclusiva. Pelo menos na Comic Con Experience foi uma exclusiva. Só a gente fez entrevista com esse cara lá. Ele é um cara muito legal, ele foi muito simpático. Nossa, o cara é muito gente firme, cara. E eu gosto do mangá dele, eu gosto muito de Another, cara. Ah, é o autor do Another. Nossa, sensacional, revelação! Toca a vinheta e vamos pra entrevista! O que você tá achando do Brasil? Dessa visita que você tá fazendo aqui e da recepção do público? O que você tá achando do Brasil? Como vista do Brasil guia? O que você tá achando dela? O que você tá achando do Brasil? O que parece ter O que foi muito tempo de ir para o Brasil, então eu fiquei muito preocupada. Quando eu vim, eu vi o que eu vi, eu vi o que eu vi, os meus fãs que estão assistindo, e eu vi, eu vi, e eu também, eu vi, e eu vi, eu vi, eu vi, eu vi muito bem. Eu estou muito feliz, e eu estou muito feliz. Eu vou começar o que mostrei, pai desse. A missão de autógrafos, ele se surpreendeu com o quanto o fã brasileiro é caloroso e ele ficou muito feliz com isso, muito contente de ter vindo. Ele se divertiu muito. Você esperava que a sua obra fizesse tanto sucesso fora do Japão? O senhor é muito impressionante de ter vindo. Eu acho que o avatário é muito surpreso. Qual a dificuldade de adaptar um Light Novel para a manga? O que você quer dizer? O que é que você quer dizer sobre isso? O que você quer dizer sobre a manga? O que você quer dizer sobre a manga e uma novela é sempre do que está no meio. É isso que eu gosto de fazer uma coisa muito importante. Por serem mídias tão diferentes, uma mídia escrita e desenhada, o que eu mais me preocupo na hora de transpor aquilo, é pra não perder o que os fãs de uma mídia gostaria de ver naquela obra favorita dele. Então quando ele vai jogar para o mangá, aquilo que os fãs consideram que é legal na versão romance, trazer pro mangá, também manter o que eles acham legal que é Night Novel no mangá. Essa é a maior dificuldade dele. Você gostou da adaptação que foi feita do mangá pra anime? Foi sobre o que você acha que foi animada na cinema. O que foi animado? O que foi animado? O que foi animado que foi animada ela se tornou? A cura do Coutinho que foi animada em uma série de television, eu não me lembro que foi animada. Em termos, o que foi animada e isso era um filme. Tem 2 todos os filmes que foram animadas ao único filme. A princípio, não só o anime, mas na verdade o live action também foi baseado no mangá. Então tem muitas pessoas que vêm a conhecer o mangá através dessas duas mídias e que por ele considerar que essas duas mídias, apesar de estar baseado no mangá, ficaram de uma qualidade excelente, ele realmente adorou os dois, não tendo o que reclamar e ainda fica mais feliz ainda porque graças a eles que as pessoas vêm a conhecer o mangá. Vocês consideram nerd ou geek? Kio原先生は自分自身をオタクだと思いますか? Kio原先生はオタクですね。昔からずっと漫画やアニメが好きで、絵を描いてそれを学校の友達に見せて評価をしてもらうというか、それで人気者になれた。 その時だけ自分は人気者になれたので、僕はその時から絵を描くことを仕事につけるのが一番いいなというのを思って、それが今かなっているので、最高に幸せな状態です。 Kio原先生は自分自身を描いていることを知っていることができれば、自分自身を描くことを覧いただきたいと思います。 Sim, eu sou e eu dou graças a Deus por ser isso. Pergunta se ele já foi a alguma outra Comic Con e se ele está gostando da Comic Con Experience. Kyoara, você tem que ver com a experiência de Comic Con na Brasília? Você tem que ver com a experiência de Comic Con na Brasília? E a experiência de Comic Con na Brasília é como se fosse? Como se ele está em um lugar de ser um lugar para a gente. Como se ele está em um lugar de ser um lugar de ser um lugar. E agora eu estou com uma experiência muito boa. Eu estou com um lugar de ser um lugar para a gente. Eu estou com um lugar de Comic Con na Brasília. e não se esqueça. Mas não nos esqueçam, mas não se esqueça de ter que não se esqueça. Apenas as marcas, as marcas, animais, as amecomia. Apenas as marcas, as marcas, que não os fãs têm todo o mundo. E eu tive uma experiência e realmente uma boa vida. O que é o comi-con, é um evento realmente Ele disse que é a primeira vez, na verdade, que ele é convidado para algum evento fora do Japão. Então, esta é a primeira vez, ele nunca esteve em nenhum outro país a trabalho, né? Então, sim, não conhece nenhuma outra Comic Con. E que esta magnitude de evento, ele fica de pau a pau com o Comic Market japonês, o tal do Komike. O Komiket japonês, que é uma feira de fanzines, a maior feira de fanzines do mundo inteiro. E ele, que também, que o Hara já foi, várias vezes sempre convidado para participar. Mas que o Comic Con brasileiro não está, assim, não deixa de desejar nada. E até supera no sentido de reunir não só obras japonesas, cultura japonesa, mas, majoritariamente, os comics americanos, a obra ocidental, a cultura ocidental. Então, ele, ao mesmo tempo que ficou muito emocionado em ver, ao outro lado do mundo, uma... a cultura dele, que é a japonesa, ela está unida com a cultura ocidental. E está adorando a experiência de estar aqui. Assim, é um evento que, nossa, é... Ele sem palavras, deixou ele sem palavras. Muito obrigado pela sua... pela entrevista. Eram essas as perguntas que a gente tinha e... Sua obra realmente é muito boa. Então, realmente, a gente tem entrevista e agradece a vocês. A gente tem um trabalho muito divertido. Obrigado. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Brasil. Eu estou muito feliz, como eu já disse, é a primeira experiência. E esse tipo de vir ao Brasil, poder me relacionar com os fãs brasileiros, será um tesouro na minha carreira. Muito obrigado. Nossa, ele foi muito legal, cara, nessa entrevista. Não, ele foi muito simpático. Uma pena que eu não entendo nada de japonês. Eu também não, mas tinha lá o nosso... O nosso tradutor, lá da JBC. E eu queria agradecer ao Cassius Medawar, à JBC, por essa entrevista. Que foi muito legal. Por ter trago essa personalidade. E por ter nos permitido ter feito essa entrevista. Foi realmente muito bacana. E também quero agradecer ao próprio Hiro Kiyohara, pela entrevista sentida, que foi muito boa. Então, é isso aí. Eu sei que você não está entendendo o que eu estou falando, então... Hiro Kiyohara, arigatou gozaimasu. Eu não sei nem se ele vai ver esse vídeo. Mas se você ver esse vídeo, Hiro, fica o nosso agradecimento aí. E eu acho que ainda tem mais uma entrevista para ser lançada em breve, né? Sim, um momento desse ano. Vai sair mais uma entrevista que foi feita lá também. Na Comic Con Experience. Também com o japonês. Também com o japonês. Porque a gente gosta de japonês, né? O japonês é uma massa incrível. É isso aí. Mais alguma coisa, senhor? Não. Já pode ir embora? Eu estou cansado, eu quero dormir. Boa noite. No dia mais claro, na noite mais densa, você assinará o nosso canal. O quê? Assinar o canal do Coalizão Nerd? Sim, assinar o canal. Isso não é possível? É. O canal do Coalizão Nerd? É possível sim. Também é possível curtir a nossa página no Facebook. O quê? Curtir a página do Coalizão Nerd no Facebook? Oh, meu Deus. Não é possível. Também é possível seguir o Twitter. Não sei se você sabe, mas tem o Twitter também. O quê? Existe um Twitter do Coalizão Nerd? É, cara. Twitter. Você sabe o que é um Twitter? E ele está aparecendo na tela neste instante? Sim. Se o editor não for burro, sim. O quê? Não é possível. Twitter do Coalizão Nerd. Ah, também eles podem mandar e-mail, sabe? E-mails para coalizãonerd.com e tal. É bem legal. O quê? Eu vou embora. Tchau. Pronto.